Oi, eu sou Carol Panese. Esse vídeo é uma pequena apresentação da minha trajetória como violinista popular. Eu comecei a estudar música com 11 anos de idade. Então, logo eu comecei com violino, eu já percebi que minha trajetória não seria com a música erudita. Eu queria tocar música popular num violino. E logo de cara eu sofri com o preconceito de que esse instrumento, assim como os outros instrumentos de cordas friccionadas, não tinham exatamente um espaço na música popular, sabe? Verdadeiramente com os solistas, improvisando. E comecei a perceber que todo o espaço dessa instrumentação estava dentro da música erudita. E junto com isso, também comecei a perceber que não existia um método de violino popular, de improvisação nessa linguagem da música brasileira. Então, esse início foi um pouco obscuro de como que eu ia realizar aquilo que eu estava imaginando. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu conheci o Itiberê Zuargui, que é um grande músico contra a baixista do Hermeto Pascoal. E, através do Itiberê, eu tive contato com essa música que vem do Hermeto, que a gente chama de Música Universal. É uma música onde engloba todos os estilos, com muito embasamento rítmico, melódico, harmônico, e com muitas ferramentas de improvisação, privilegiando muito a intuição. Durante os 13 anos que eu trabalhei com o Itiberê, e tive muito contato com o Hermeto e com essa linguagem, eu fiz esse processo de pesquisa dessa linguagem para o meu instrumento. Ao longo dessa trajetória, eu conheci o Nicolas Krasik, também grande violinista francês, mas que dedicou grande parte da sua vida para a música brasileira. E fiz aulas com ele também, o que me ajudou a colocar outros elementos da música popular também no violino. Então, durante todo esse tempo e toda essa trajetória de pesquisa e mergulho nessa linguagem, nesse universo, eu, dando cursos, eu pude aprofundar e desenvolver o meu método de violino popular extenso aos outros instrumentos de cordas friccionadas, viola e violoncelo. Cada vídeo possui as informações sobre o tema, exercícios e material em PDF. Existem módulos que são extensos a outros instrumentos também, como, por exemplo, o módulo de harmonia universal, onde eu falo da formação dos acordes, arpejos e escalas aplicados a eles, e o curso de improvisação. Bom, o meu objetivo com esse curso é compartilhar essa experiência obtida nessa trajetória musical da música universal, e eu espero que vocês gostem. Obrigado. 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 Obrigado.